Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Fonseca, eu ministro português em redação e vamos conversar hoje sobre regência verbal. Legal? Então, Rodrigo Fonseca, Instagram do professor é arroba Rodrigo Te Aprova e vamos que vamos. É o seguinte, meus amigos, quando a gente fala em regência verbal, é primeiro importante que a gente se lembre de uma coisa que vocês estudam como ordem direta, tá certo? Veja bem, toda oração feliz e a felicidade é o que há de mais importante nessa vida. É, não é? A regência verbal, ela trabalha com o conceito da ordem direta. Toda oração feliz tem sujeito, sujeito tem verbo e tem complemento, não é isso? Sujeito, verbo e complemento. A relação entre sujeito e verbo recebe o nome simpático de concordância verbal. A relação entre o verbo e o complemento vai receber o nome simpático de transitividade verbal. Transitividade verbal, que tem tudo a ver com a nossa matéria regência verbal, que nós vamos trabalhar agora. Olha, a transitividade verbal vai falar de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, se o complemento verbal tem que ser preposicionado, se ele não tem que ser preposicionado, nós vamos falar sobre isso. E existem alguns verbos que têm uma regência já pré-definida, ou seja, que têm uma transitividade já definida e que você precisa saber para não passar aperto na prova. Aliás, meus amigos, essa matéria, transitividade, regência verbal, é uma das matérias mais traiçoeiras que eu já vi na língua portuguesa. normalmente a última questão da sua prova vai trazer assim, marque a única, a única alternativa que atende a norma culta da língua portuguesa. O que eles querem com isso? Só tem uma certa. Só uma. E é muito normal também, olha aqui nos meus olhos, por favor, você já passou pela situação, certamente, marque a única correta, aí você lê as quatro opções, as cinco opções, e fala assim, meu Deus do céu, essa questão vai ser anulada, pô. Está tudo certo. É, meus amigos, porque tem erros que você sequer sabia que era erro. Legal? Esse tipo de erro atribui-se aos problemas de regência verbal, porque a gramática exige uma coisa e a nossa fala dá outra coisa. Ok? Tranquilidade? Então vamos que vamos. O que é a regência verbal? Veja bem, vamos pegar um primeiro verbo? Um verbo extremamente interessante na vida dos seres humanos é o verbo namorar. Quem namora, namora alguém ou alguma coisa. Ou seja, ele precisa de complemento, você precisa de complemento, ele é um verbo transitivo, ser transitivo é necessitar de um complemento, e o complemento dele é algo, alguém, alguma coisa. Ou seja, é um complemento sem preposição obrigatória. Complemento do verbo sem preposição obrigatória se chama objeto direto. Então esse verbo aqui é transitivo direto. Mas nós estamos acostumados a dizer e dizer não tem problema nenhum. Agora escrever é complicado, reconhecer na prova como correto é complicado. A gente fala namorar com, mas se ele é transitivo direto ele não admite essa preposição. Então tire esse com da sua vida, seu demônio. Não se namora com. Mas aí aquele candidato mais inocente, vulgarmente conhecido como frango, vai olhar pra frase assim, Pedro namora com Maria. Ele vai ler aqui e fala, tá certo, errado. O correto é Pedro namora Maria. Ou Pedro namora a Maria. O A sendo um artigo feminino da palavra Maria. Então tire esse com da sua vida, seu demônio. Nem na pergunta isso é possível. aquela galera que quer saber da vida da gente e pergunta pra você assim, e aí, com quem você namora? Com quem você está namorando? Não, 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 não. Não precisa mais responder esse tipo de pergunta invasiva. Não é com quem você namora. O correto é quem você namora. Então se alguém perguntar isso pra você, com quem você namora? Você vai responder assim, olha, eu entendi o que você falou. Então eu não vou responder. E aí, o mais interessante é o seguinte, você já falou ou já ouviu certamente esse pedido aqui, ó. Você quer namorar comigo? Já passaram por isso? Ah, legal, hein? e tá errado. A frase você quer namorar comigo de acordo com a norma culta não é o ideal. Porque se comigo nada mais é do que a preposição com que não pode mais o pronome oblíquo mim. Tá certo? O com mais mim dá o comigo. Então, mas o com não pode. Então, às vezes a pessoa negou não é por sua causa. É porque ela viu que ali tinha, ali havia um erro gramatical. Pensa assim, pensa assim que vai ser melhor. Então, daqui pra diante, se você for pedir alguém em namoro, você vai dizer pra pessoa assim, olha, você quer me namorar? Olha que coisa culte, olha que coisa erudita. Você quer me namorar? Dificilmente a pessoa vai negar diante de tanta polidez de quem fez o pedido. Você quer me namorar? Sim. Não é verdade? Fica estranho, né, pessoal? Fica distante da nossa fala, mas é a gramática. Legal? Quem namora não namora com, namora algo, alguém ou alguma coisa. Quer ver o outro verbo de regência interessante? É o verbo esperar. Vamos falar do esperar? Me conta cá uma coisa. Esse verbo esperar. Vamos apagar o namorar aqui. Esse verbo esperar. Quem espera, espera algo, alguém, alguma coisa, não é isso? Ele também é, irmão, um verbo transitivo direto. Não é verdade? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, a gente gosta de dizer que vai esperar por. A gente gosta de dizer que a gente vai esperar pelo. Não. tira esse pôr da sua vida. Isso não é o demônio. Tira esse pelo da sua vida. Tira esse pelo da sua vida é ótimo, né? Tira esse pôr da sua vida, tira esse pelo da sua vida. Então, frases como esperarei por você, tá errado, irmão. E aí, quando você vê lá, marca a única alternativa correta. O cara, o candidato leigo, inocente, que não se preparou aqui conosco, vai ler a frase assim, esperarei por você, ele não vai ver problema nenhum, porque é uma frase que ele fala com frequência. Não é isso? Nas declarações de amor, as pessoas falam, esperarei por você a vida inteira. E é por isso que a pessoa não volta. Porque o correto é esperarei você. Dia de pagamento, a galera fala assim, olha, hoje eu vou esperar pelo pagamento até o último minuto. Não, você não vai esperar pelo pagamento. Você vai esperar o pagamento. Não é pelo, é o pagamento. Vou esperar pela sua ouviu o patamar do que está errado. Eu vou esperar a sua resposta. Nem por e nem pelo. Legal? Agora você vai me prometer que não vai brigar comigo no nosso próximo verbo, que é o verbo pisar. Me conta uma coisa, quem pisa, pisa. Vocês estão pensando, deixa eu ver se eu adivinhei que você está pensando, você está pensando em quem pisa, pisa em. Está errado, amigão. O pisar também é verbo transitivo direto. Quem pisa, pisa algo. E assim, Rodrigo, se ele é um trânsito direto, não pode ter preposição, não. Todo mundo fala assim, mas você não é todo mundo de adesir seus pais. Ok? Pisar em, não. Então, aquela frase clássica, não pise na grama, tem um problema de regência. Não pise o que? A grama. Isso é encrease. Porque A é apenas um artigo feminino que acompanha a palavra grama. Não pise o que? A grama. O que? A grama. O que? A grama. Ok? O pisar é verbo transitivo direto e a grama é objeto direto. Então, se você estiver em um território gramado e lá aparece assim, não pise na grama. Pode pisar. Quando o segurança vier retirar você, você vai falar assim, olha, esse verbo é transitivo direto, não pode prepulsão, legal, bacana, e obviamente ele vai perceber o erro, vai pedir desculpa pra você, vai falar assim, é verdade, irmão, nem percebi isso, vou mandar alterar. É estranho, viu pessoal? É feio, mas na vida às vezes é o feio que resolve. Ok? Por exemplo, então o correto é, eu vou pisar o chão da sala, o chão, não é no chão, os jogadores acabaram de pisar o gramado, não é no gramado, tá certo? Não pise a grama. Professor, mas se for naquela situação, uma vez me perguntar, gente, tem uma galera que é muito doida, uma vez um aluno falou assim, professor, mas vamos supor, eu já fico preocupado, vamos supor, eu já penso, meu Deus do céu, vai vir aquela viagem, né? Vamos supor que eu seja um sado masoquista e eu contrato pessoas para baterem na minha cara, cuspirem em mim, que isso irmão, você tá doido? e eu quero pedir para a pessoa assim, pise em mim, mas você falou que quem pisa não pisa em? E aí, como é que eu vou pedir? Olha só, olha a situação que a gente é colocado nessa vida, você vai chamar a moça para conversar e vai pedir para ela assim, pise em mim, tá certo? E o pisar é verbo transitivo direto e o me é objeto direto, inclusive eu acho isso muito mais legal, na verdade, na hora desses momentos assim, né, de coisinhas, de intimidade e tal, ao invés de pise em mim, você vai falar para a pessoa assim, pise em mim, ah, impossível não pisar, você pisaria, eu pisaria, nós pisaríamos, né, depois de um pedido desse, pise em mim, extremamente sensual, bom, então pisar é transitivo direto, é a vida, aí eu tenho para você o preferir, o preferir é transitivo direto, com a possibilidade de ser direto e indireto, quem prefere, prefere algo a algo, quem prefere, prefere alguém a alguém, tá certo? E qual que é o problema do preferir? Eu não posso preferir mais isso do que aquilo, aí não, tira isso da sua vida, tá certo? Por quê? Se você prefere candidato, é claro que é mais, é claro que se você prefere, é mais, dizer eu prefiro mais, é um pleonasmo, é uma redundância, é o mesmo, se você é capaz de preferir mais, você é capaz de subir para cima, de descer para baixo, de entrar para dentro, de sair para fora, de ter uma hemorragia de sangue, quem prefere, prefere algo a algo, quem prefere, prefere alguém a alguém, legal? Bacana assim? É a regência do preferir, algo a algo, alguém a alguém, chique, legal, é, cuidado pessoal, porque às vezes a prova, tiro mais, só para você ficar em paz, e coloca algo do tipo, eu prefiro café do que leite, tá errado do mesmo jeito, eu prefiro café a leite, eu prefiro música a cinema, ok? Bacana? Não é R mais, aí, deixa eu trazer para você um terceiro verbo, um quarto, um quinto verbo, já foi namorar, já foi o esperar, já foi o pisar, já foi o preferir, nós estamos trabalhando com alguns verbos aqui que tem uma regência complexa, e o candidato às vezes confunde, fala com escrita, obedecer, desobedecer, exige a preposição a, acreditam nisso? Todos os casos que nós vimos até agora, a gente teve o que? Que cortar alguma coisa, nesse não, nesse você precisa acrescentar alguma coisa, legal? Então, ele é um verbo transitivo indireto, quem prefere, aliás, quem obedece, ou preferir na minha cabeça, obedece a alguém, a alguma coisa, então é muito normal a menina, a mãe, falar para a menina assim, menina, obedece seu pai, por isso que ela não obedece, porque o correto é, obedeça a seu pai, obedeça, obedeça, ao avô, obedeça a quem? Ao avô, olha que coisa mais bonitinha, e se for um termo feminino, a, é a hora e a vez do acento grave que representa a crase, aparecer, então, obedeça a avó, quem obedece, obedece a, é regra, avó, é uma menina, de antigamente, mas é uma menina, pede o artigo a, a preposição, mas a artigo, crase, tranquilo? Crase o que? É o acento grave que representa esse fenômeno do encontro, legal demais? Bacana? Então, por exemplo, a título de redação que você vai fazer, ele obedeceu ao estatuto, se ele obedece a lei, tem que ter crase nesse a, porque lei é menina, e obedecer exige a preposição a, perfeito? Tranquilidade? Legal, legal, meus amigos, deixa eu conversar com você sobre essa dupla aqui, lembrar, e esquecer, o que vale para um, vai valer para o outro também, eu vou colocar para você, duas frases que estão corretas, olha só, Rodrigo, esse que vos fala esqueceu o dia, Rodrigo esqueceu o dia, tá certo? Tá certo? Muito bom, aí eu posso ter assim também, Rodrigo, esse que vos fala se esqueceu do dia, tá certo? Tá certo também, qual que é a ideia, colegas? Aqui em cima, no Rodrigo esqueceu o dia, o verbo é transitivo direto, é um VTD, esqueceu o quê? Esqueceu o dia, e o dia é um objeto direto, legal, embaixo, Rodrigo se esqueceu do dia, tem pronome, pronome, vai forçar a preposição, e o verbo ficou transitivo e indireto, do dia é objeto indireto, qual que é a lógica disso, candidato? No lembrar e no esquecer, a coisa vai funcionar assim, tem pronome? Não, não tem pronome, então também não tem preposição, tem pronome? Tem, tem pronome aqui, o sim aqui, então, tem que ter a preposição, o que que não pode acontecer? Não podemos é deixar a frase no meio do caminho, se eu escrevo assim, Rodrigo esqueceu do dia, aí está errado, aí está errado, Rodrigo não esqueceu do dia, Rodrigo se esqueceu do dia, ou esqueceu o dia, ou tem pronome e preposição, ou não tem nem pronome, nem preposição, você não pode, é ficar no meio do caminho, e o lembrar, vai pelo mesmo, pelo mesmo raciocínio, deixa eu colocar aqui para você, para você se lembrar, candidato, veja bem, colocar três frases aqui, para você me ajudar, eu me lembrei de você, ótimo, eu lembrei de você, eu lembrei você, ou posso ter assim também, lembrei me, lembrei me de você, só tem uma delas que está errada, vamos bater uma por uma, vou começar aqui de baixo para cima, olha, o que nós combinamos, tem pronome, tem preposição, então está certo, eu lembrei você, é uma frase feia demais, não tem problema, às vezes a feia que resolve, eu lembrei você, não tem pronome, não tem preposição, por mais feia que possa ser a frase, ela está certa, há o problema aqui, a frase que a gente mais gosta de usar, eu lembrei de você, que você encontra com as pessoas nas ruas, e fala assim, oh fulano, lembrei de você, eu até errado, quando você viaja, traz uma camisa para o cara assim, estive em tal lugar e lembrei de você, está errado também, ok? Não tem pronome, mas tem preposição, como assim? Pode não, isso aqui pode, eu me lembrei de você, tem pronome e preposição, tranquilo, tranquilo? Então, essa aqui está correta, e a que a gente mais gosta de falar é a que está errada, ok? Bacana? aí pessoal, eu tenho para vocês um trio, trio de verbos, para a gente fechar aqui essa primeira etapa, tem outros verbos, viu colégio, tem o assistir, tem o visar, tem o aspirar, vamos com calma, pagar, perdoar, e agradecer, como é que é isso meus amigos? Pagar, perdoar, e agradecer, vamos pegar um como cobaio, agradecer, que vale para ele, vai valer para os outros, ok? Por exemplo, a moça agradeceu o presente, e posso ter assim também, a moça agradeceu ao namorado, o que que eu posso dizer para você, candidato? Mudou a transitividade, primeiro, considere o seguinte, as duas frases estão corretas, a moça agradeceu o presente, está legal, certinho, a moça agradeceu ao namorado, também está legal, também está certinho, beleza? E aí, nesse agradeceu ao namorado, tem a preposição, ou seja, aqui é verbo transitivo e indireto, em cima, a moça agradeceu o presente, não tem preposição, ou seja, aqui é transitivo e direto, por que que mudou? No lembrar e não esquecer, nós tivemos a justificativa do pronome, tem pronome e tem preposição, não tem pronome e não tem preposição, no pagar, perdoar e agradecer, a situação vai funcionar assim, todas as vezes em que o seu complemento for uma coisa, o presente é uma coisa, é um objeto, o seu verbo não pede preposição, o seu verbo vai ser transitivo e direto, então no pagar, perdoar e agradecer, se o complemento for algo, não tem preposição, agora, se o seu complemento for uma pessoa, o namorado é uma pessoa, por mais que você discuta isso, não considera como pessoa, mas do ponto de vista biológico é uma pessoa, tem que ser ao, toda vez que o complemento for pessoa, o seu verbo é transitivo e indireto, e o seu complemento é um objeto e indireto, o namorado é pessoa, legal, bacana, que bom, que bom, fico feliz, fico feliz, de verdade, se o complemento do pagar, perdoar, agradecer, for pessoa, verbo transitivo e indireto, preposição obrigatória, se for coisa, verbo transitivo e direto, não pode haver preposição, essa é a regência, na verdade, esses são alguns dos verbos de regência que você precisa entender para parar de errar questão de regência em prova, questões em que marque a única alternativa que atende a norma culta, fazer uma prova espetacular porque você merece, ok? Grande abraço, fica com Deus, beijo para vocês!